Olá, chocolateiros, chocólatras e chocolovers, estamos de volta com mais um episódio aqui do Grão a Barra Podcast, esse que é o podcast voltado para os setores de cacau e chocolates. E antes da gente iniciar esse episódio, aquele lembrete de sempre, né? Você que nos acompanha, siga as redes sociais aqui do site Notícias Agrícolas, estamos em todas as redes sociais, no Instagram, no Twitter, no Facebook. E você que está assistindo a gente pelo YouTube, nesse nosso formato aqui também, disponibilizando os podcasts aqui no nosso estúdio, lembra também então de seguir o nosso canal no YouTube, se inscrever no canal, ativar seu sininho para receber as notificações e deixar seu like, que é muito importante para que cada vez mais pessoas recebam esses conteúdos sobre cacau e chocolate. Muito bem, pessoal, vocês que acompanham aqui o podcast do Grão a Barra, viram que algumas semanas atrás a gente trouxe aqui a Priscila França, né? E muito antes também, logo no primeiro episódio, a gente já falou que as histórias do chocolate being to bar, as histórias do cacau vão, iam acabar em algum momento se entrelaçando aí, né? Nesse setor e não por acaso, a gente tem mais uma vez a prova aqui, porque a Priscila França acabou comentando sobre a Mestiço Chocolates, sobre o Rogério Kamei e olha só quem temos no episódio de hoje, exatamente ele, Rogério Kamei, da Mestiço Chocolates. Rogério, seja bem-vindo ao do Grão a Barra podcast, ao site Notícias Agrícolas. Muito obrigado, Erickson, obrigado o pessoal aí, o pessoal que vai ouvir o podcast, muito legal poder estar aqui, obrigado pela oportunidade da gente poder divulgar um pouquinho do trabalho que a gente faz aí com o cacau e com o Bintubar. Bom, Rogério, acho que a primeira pergunta que eu tenho que te fazer, resgatando aí um pouquinho da conversa que a gente teve aqui com a Priscila, é essa questão sobre inspirações, né? A gente viu aí uma pessoa que foi inspirada por vocês, pela Mestiço Chocolates, e a gente vive um momento, né, em que as pessoas talvez busquem novas inspirações, né, busquem histórias empreendedoras, e desde o primeiro momento que a gente trouxe aqui o cacau, a gente já tinha essa consciência de que essa inspiração que vem do cacau, vem do chocolate, se multiplicasse. Então, Rogério, eu gostaria que você contasse um pouquinho da sua história, um pouquinho da história da Mestiço, e quem te inspirou a começar nesse setor Bintubar? Legal, Erickson. Bom, é assim, eu, na realidade, eu sou a terceira geração de produtores de cacau lá na Bahia, né, meu avô saiu do sertão lá da Bahia, da região de Milagres, né, mais para o norte da Bahia, e foi lá para Itabuna, ele começou a vida montando uma pequena venda, ele vendia manteiga, requeijão, né, era uma bodega, né, a gente chamava de laticínio, mas basicamente a gente vendia ali pequenas coisas, e meu avô era muito bom de negócio, né, ele conseguiu juntar um certo patrimônio, e começou a comprar terra, ele começou a trabalhar com um pouquinho de gado, um pouquinho de cacau, isso aí no mesmo local, é até engraçado, quando a gente, quando ele faleceu, a gente foi ver as escrituras da fazenda, e já era uma fazenda bem grande, mas tinha umas 40 escrituras ali, porque ele foi aumentando aos pouquinhos ali, a cada dois anos, três anos, ele comprava mais um pedacinho e foi aumentando. Então, essa parte do cacau aí já está na família, né, desde a década de 1940. Só que eu saí da Bahia e vim estudar aqui em São Paulo, né, por isso, inclusive, que eu tenho esse sotaque de baiano tão presente, né, eu saí de casa aos 16 anos, vim fazer engenharia mecânica em São Carlos, e depois disso eu trabalhei quase 20 anos na indústria automotiva, né, eu tenho Mercedes-Benz e Volkswagen aí, trabalhei bastante tempo nas duas empresas. Só que quando minha mãe já estava fazendo a certa idade, eu falei, mãe, eu já estava meio de cansado da vida de executivo na indústria automotiva, e falei, mãe, você pode descansar um pouco agora, se aposenta, eu volto para a Bahia e começo a trabalhar com a fazenda. Então, eu basicamente pedi as contas e voltei para trabalhar lá. Só que eu queria também ter uma perninha aqui em São Paulo, e a gente queria agregar mais valor no cacau que a gente produz lá na Bahia. Então, a ideia foi abrir uma fábrica de chocolates, né, e a decisão por abrir a fábrica aqui em São Paulo passou muito pelo fato do mercado ser muito maior maior aqui em São Paulo do que lá na Bahia. Então, a gente estaria mais próximo do mercado aqui do que lá. E você estava falando de inspiração, claro que tudo isso daí parece ser muito econômico, né, financeiro só. Mas é engraçado, porque assim que eu voltei para trabalhar com a fazenda de cacau e vi que era muito difícil sobreviver só com o cacau commodity, né, aquele cacau que vende para a grande indústria, eu fui fazer uma visita no Festival de Chocolate lá em Leos. Isso foi em 2015, julho de 2015. E eu assisti a uma palestra de alguém que hoje é muito amigo nosso, que é de uma marca de chocolates Bentil Barra dos Estados Unidos, que é a Dandelion, e ele passou alguns chocolates para degustação, e entre eles um chocolate com cacau de Madagascar. E esse chocolate, eu peguei no paladar desse chocolate, o sabor da polpa do cacau, que para quem não conhece não tem absolutamente nada a ver com o chocolate. E naquele momento eu falei, bom, se dá para fazer isso com o chocolate, eu quero perseguir isso aqui, eu quero fazer isso aqui. Então, não sei se é bem uma inspiração, mas para mim foi um divisor de águas. Quer dizer, foi aquela noção que eu tive de que chocolate não é simplesmente você pegar o cacau, torrar, refinar, moldar e está pronto o chocolate. Tem muito mais por trás disso. Você consegue imprimir uma identidade, você consegue trabalhar com ele. Você consegue dizer que no chocolate você consegue falar, eu estou aqui. Então, essa foi a decisão que saiu. E depois de um mês eu passei, em agosto, em julho e agosto, passei uma semana, duas semanas lá nos Estados Unidos, visitando 11 ou 12 pequenas fábricas de Bintubar lá. E voltei de lá já com a parte do equipamento para começar a fazer o chocolate aqui. Então, essa foi a base da história. Bom, Rogério, você passou, então, por essa experiência dentro do setor automotivo, e o setor automotivo é conhecido pelos seus processos. Não é por acaso que o Fordismo, o Toyotismo, nasceu dentro de fábricas de carros? Exatamente por questões de segurança, enfim, acho que você sabe bem um pouquinho dessa história. O que esses processos tão bem definidos do setor automotivo, o que você traz dessa experiência a partir do momento que você decide ter a sua fábrica de chocolate? O que você trouxe dessa bagagem para o mercado de chocolates? Bom, assim, a gente tem uma, no meu caso especificamente dentro do setor automotivo, eu sempre trabalhei em empresas alemãs. E a cultura alemã para isso daí, ela é muito, não sei se rígida é a palavra, mas muito bem estabelecida, muito bem categorizada. Então, a gente, o que eu trago de lá basicamente é essa questão de perseguir a qualidade. E aí, talvez não seja tanto a questão da indústria automotiva, mas a questão de uma grande empresa. A gente está sempre preocupado em entender esse conceito de qualidade, entender que qualidade não é bem o que quem fabrica diz o que é qualidade. Quem diz o que é qualidade são os clientes, é o consumidor que diz o que é qualidade. Então, a gente está sempre buscando a melhoria de qualidade, sempre com o feedback do que vem de fora. Então, esse tipo de experiência da indústria a gente traz para cá. A outra coisa é que na indústria automotiva eu sempre trabalhei com desenvolvimento de produto. Então, eu sempre trabalhei com conceituação de novos veículos, que é aquele trabalho em que a gente vai para o mercado, toma uma definição de, olha, nós vamos atacar esse nicho de mercado aqui, vamos fazer um veículo leve. Isso, no caso de um veículo comercial, um veículo de, sei lá, 7, 9 toneladas. Quem são os concorrentes, quais são as características dos concorrentes, o que os concorrentes estão precisando melhorar. E a partir daí a gente vai em cima e trabalha dentro de casa a especificação do produto que dali, no caso da indústria automotiva, dali há 3, 4, 5 anos a gente vai apresentar para o mercado. O grande barato de trabalhar com o chocolate aqui é que esse tempo de desenvolvimento, principalmente para uma fábrica Bintubar, hoje em dia, ao invés de precisar de 3 ou 4 anos para fazer, a gente consegue fazer em uma semana, muitas vezes. Então, a gente tem uma linha de produtos aqui que é praticamente desde que a gente começou, hoje a gente tem 13 sabores de linha, a gente começou com 8, esses 8 ainda estão na nossa linha. Então, a gente vai incrementando, mas não vai deixando tanto os produtos mais antigos, só que a gente tem muito produto sazonal, né? Então, agora para o ovo de Páscoa, por exemplo, a gente fez a criação de 3 tipos de ovos de Páscoa diferentes. No dia das mães, talvez a gente faça alguma coisinha, no dia dos namorados, a gente faz uma outra coisa. Vai chegando mais perto do Natal, a gente também faz lançamento de Natal. Então, a gente está sempre desenvolvendo coisas novas. E aí, sim, essa vivência de desenvolvimento de produto dentro da indústria, isso me ajuda muito hoje em dia. E, por fim, Erickson, aí não é tanto em relação ao chocolate, mas com relação à fábrica aqui, acho que a Priscila, até quando ela conversou com você, ela mencionou isso daí, eu lembro, que a gente tem uma dificuldade com os equipamentos aqui no Brasil. Praticamente, uma boa parte dos equipamentos, pelo menos os mais importantes aí, de refino, principalmente do chocolate, a gente acaba trazendo de fora, a coisa de dois ou três anos, fabricantes nacionais começaram a fornecer isso daí. Mas uma boa parte dos equipamentos que eu tenho aqui na fábrica, ou fui eu que criei, eu que fiz os equipamentos, ou eu acabei modificando o que o fabricante trouxe, me vendeu. Então, eu vou sempre tentando adaptar para o meu uso aqui, fazendo melhorias, ou até por uma questão de manutenção, para facilitar essa manutenção, eu vou modificando esses equipamentos também. A gente vai dar uma retomada disso, um pouquinho mais, nessas questões dos empreendedores, que vão tendo que ir acabando contornar os problemas, acho que isso faz parte do empreendedorismo. Mas antes da gente entrar nessa questão, eu quero aproveitar que você falou de mercado, falou da Páscoa, e eu quero entender um pouquinho mais como é que o setor Bean to Bar tem encarado esse momento da Páscoa. Eu conheço o setor de chocolates, até antes de começar o podcast, para mim o setor de chocolates era o chocolate que estava ali no mercado, nos grandes mercados e tal. E depois de conhecer o Bean to Bar, eu percebi o quanto essas empresas tradicionais acabam limitando as suas inovações. Talvez por estarem bem estabelecidas no mercado, talvez, por ter ali um market share, de certa forma, garantido. E o que me chamou a atenção no Bean to Bar foi essa intenção, essa vontade de inovar. Tem um outro produto que eu quero perguntar aqui daqui a pouco, não quero me atropelar aqui. Mas eu quero entender um pouquinho, Rogério, como é que o setor Bean to Bar encara esse momento da Páscoa e com relação a se diferenciar desses tradicionais chocolates? Então, essa é a parte interessante do Bean to Bar. Como eu falei, a vantagem que a gente tem aqui de sermos pequenos, de termos um processo artesanal, é que a gente consegue inovar de uma forma muito mais ágil. Então, é claro que a gente tem algumas limitações que uma grande empresa não tem, do ponto de vista de recursos tecnológicos, ingredientes. A gente tem o compromisso de trabalhar com o mínimo de ingredientes possível. Então, a gente não vai colocar, sei lá, trabalhar com conservantes, aditivos aí que a gente poderia colocar nos nossos produtos para poder compensar um produto com mais água, por exemplo, que pode me trazer uma questão de contaminação. Então, a gente acaba um pouquinho limitado nessas questões. Por outro lado, eu tenho uma liberdade enorme de criação, porque eu consigo adaptar a minha linha de produção aqui, reservar uma maquininha ali e depois de três ou quatro dias eu tenho um teste de um produto novo. Ele pode até não ser um produto definitivo, mas já é um produto que já foi pensado. Uma grande indústria não. Uma grande indústria vai precisar pensar na linha de produção, contratar equipamento, formas diferentes, quer dizer, tudo pensado para que aquele produto não tenha o tipo de embalagem. Então, tudo isso daí pode demorar muito. Só um segundo, por favor. Então, isso daí pode atrapalhar o desenvolvimento de uma grande indústria e para a gente, a gente tem essa flexibilidade. A gente tem alguns outros desafios no Bintiobar, para uma pequena empresa. Então, por exemplo, a embalagem de ovo de Páscoa é um pouco difícil para a gente, porque você mandar imprimir coisas em baixa escala, em pequena quantidade, fica muito caro. Caixas para uma coisa um pouco mais refinada, uma coisa melhor, caixas cartonadas, tipo de embalagem que o produto, que o consumidor espera de um produto desse, esse ano especificamente ficou absurdamente caro. E acaba inviabilizando muitas vezes o produto que a gente está, um ovo de Páscoa que a gente está querendo colocar no mercado. Então, a gente tem essa certa dificuldade. Agora, é uma delícia a gente conseguir criar coisas diferentes. E, para falar a verdade, acaba sendo, o pessoal começa a já esperar dos Bintiobar coisas diferentes, usando ingredientes diferentes. Então, ao longo desses três ou quatro anos aí que a gente vem fazendo obras de Páscoa, a gente nunca repetiu uma receita, a gente está sempre procurando especiarias brasileiras. No nosso caso, a gente tenta ao máximo usar ingredientes aqui nativos do Brasil. Então, a gente procura especiarias brasileiras, a gente procura castanhas, a gente procura... Eu acabei de fazer um ovo de Páscoa aí com três tipos de coco diferentes. Então, a gente usa o leite de coco no lugar do leite normal, a gente usou licuri crocante e a gente usou azeite de babassu. E a gente batizou o ovo de triplo coco. Então, esse tipo de coisa a gente tem muita liberdade para fazer. Eu acho que a grande indústria está mais amarrada naquelas receitas tradicionais de ovo de Páscoa ou transformar produtos já tradicionais deles no formato de ovo, porque aí eles não têm o trabalho de ficar criando uma coisa diferente. E aí que eu quero entrar naquele outro detalhe que você me chamou a atenção. Ainda comparando grandes indústrias com os pequenos fabricantes, uma coisa que eu percebi, acho que essa fala me deixou ainda mais clara essa minha percepção, que as grandes indústrias, também comparando com carros, por que não? As grandes indústrias acabam criando aquelas plataformas de produção. A indústria de carro é conhecida por isso, de fazer plataformas e o que muda ali é o design do carro, enfim. Imagino que uma grande fabricante de chocolate também deve ter plataformas para cortar processos e ganhar essa competitividade na escala, enquanto que você, como pequeno fabricante, teve que encontrar soluções próprias para vencer desafios. Vantagens e desvantagens de ser grande, de ser pequeno, essa agilidade que você já chegou a comentar também. O que você vê com relação a isso? Qual que é a principal, tirando esses comentários que você já fez, você vê alguma outra grande vantagem em ser competitivo, em ser visto diante desse mercado tão grande dentro dos chocolates, aproveitando essa questão do pequeno, essa questão acho que é muito importante. Como ser visto, mesmo sendo pequeno, diante do mercado tão gigantesco como é o de chocolate? Então, eu acho que a visibilidade que a gente consegue alcançar, de novo, é pela diferenciação. A gente consegue dar vazão à criatividade, criar coisas que, como eu comentei, a grande indústria, acho que tem um pouco mais de... não é nem dificuldade, eles precisam de mais tempo para criar. Então, por exemplo, a gente acabou de ganhar num veículo aqui de São Paulo, a gente acabou de ganhar um prêmio com o melhor ovo de páscoa da categoria crocante. Outros Bintubar também ficaram em primeiro lugar nas outras categorias. Então, quando a gente pensa em coisas diferentes aí, a gente acaba aparecendo. Então, eu não consegui entregar a quantidade de ovos por conta desse primeiro lugar aí. A partir do momento que houve a divulgação, houve uma procura muito grande e a gente não tinha se preparado para produzir tanto. E, ao mesmo tempo, eu não tenho como reagir a tempo de conseguir produzir, imprimir embalagem, comprar embalagem, produzir o produto. Então, tudo isso daí ficou um pouquinho impactado. A gente deu conta de fazer um pouco a mais, mas não muito a mais. Então, a gente acaba conseguindo aqui e ali, não é uma coisa constante, mas a gente acaba conseguindo uma notoriedade diferenciada nos meios de comunicação também. Agora, eu diria que a principal forma que a gente tem de divulgação hoje, principalmente com a questão da pandemia, com todo mundo em casa, acabam sendo as redes sociais. Então, a gente divulga bastante no Instagram, Facebook, esse tipo de veículo. E o pessoal acaba conhecendo a gente, acaba provando. A gente trabalha com loja online também. Então, isso tem crescido bastante. Isso facilita muito para a gente escoar a produção. E numa época agora dessa como Páscoa, isso daí eu acho que é a principal ferramenta que a gente tem para divulgar o trabalho que a gente tem feito para a venda dos produtos. Uma grande coisa importante que você citou aí, parabéns pela colocação na revista. A gente não pode citar o nome da revista, mas é uma revista bem tradicional aí do setor de entretenimento, de grande circulação no Brasil inteiro. E o que eu percebi são realmente os pequenos fabricantes digitando tendência. Teve a menção da Mestiço, teve a menção da Priscila. Aliás, Priscila, parabéns também pela sua menção na revista. Os pequenos, eles têm essa possibilidade de ditar tendências. Eu digo isso porque muito tempo atrás eu comi um chocolate com cristais de sal, sal marinho, e hoje em dia o chocolate com cristal de sal marinho, acho que toda grande marca deve ter o seu. Se não tem, a tendência está aí. E a Mestiço tem uma tendência que eu vi ali, a hora que eu vi eu achei muito bonito, que é o chocolate cordeirroso. Como é que essa vantagem de criar tendências, de ser o primeiro, tem as vantagens, mas quais os riscos de uma pequena fabricante tomar essa dianteira também, de criar essas tendências? Não, acontece. Você comentou do chocolate cor-de-rosa, isso vai ter uma coisa engraçada, porque quando a gente fez o nosso, o da grande ainda não tinha sido lançado. E a gente fez, na realidade, foi justamente na época da Páscoa. Eu queria fazer um ovo de Páscoa com chocolate branco, com a cor diferenciada, e a gente colocou o hibisco ali, ficou cor-de-rosa, e dá um sabor bem interessante. Então, a gente fez uma brincadeira aí com o hibisco para poder fazer um ovo de Páscoa diferente, mas sazonal. Só que vendeu muito bem, o pessoal gostou muito, e a gente aqui gostou muito do resultado também. Então, a gente começou a fazer, transformou esse chocolate em uma barra. E foi engraçado, porque justamente no ano seguinte, tem uma grande aí, que criou um processo diferenciado aí, e consegue fazer um chocolate também cor-de-rosa, só com o cacau. Até onde a gente sabe, eles trabalham com acidificação do cacau, deixam o cacau vermelho, fazem chocolate ao leite, com isso daí, e acaba ficando cor-de-rosa. E a gente viu muito ovo de Páscoa com chocolate cor-de-rosa no ano seguinte que a gente fez o nosso. Então, é engraçado. Só que é aquela história também. Eu consigo dizer para as pessoas o que tem no meu chocolate, o que tem no meu produto, quais são os ingredientes. um chocolate desses aí, industrial, o processo é exclusivo deles, é completamente segredo, ninguém sabe, quem não está lá dentro, não sabe como que esse chocolate é, como é que eles conseguem essa cor-de-rosa no chocolate. Para quem já provou esse chocolate, eles têm um sabor bem ácido também. Então, a gente tem essa vantagem de poder ser transparente. Claro, a minha lista de ingredientes é completamente aberta, é completamente verdadeira e completamente enxuta. A gente não trabalha com nenhum ingrediente a mais. E eu acho que isso daí também é um diferencial. As pessoas acabam valorizando esse tipo de característica. Eu acho que é importante isso que o Rogério está trazendo, porque a gente está num momento em que as pessoas estão buscando soluções para enfrentar essa pandemia, essa quarentena. E acho que essas conexões, esses insights de você se conectar com o seu cliente, de você, às vezes, trazer um produto com uma escala menor, um produto mais pensado no consumidor final. Não tem o certo e o errado, pessoal. Acho que não é esse o ponto que eu estou querendo trazer aqui. Acho que cada empresa tem o seu espaço, tanto as empresas grandes e tradicionais, quanto os pequenos fabricantes. Mas quando a gente se questiona, nesse momento em que a gente se questiona, como que faz para uma pequena empresa, uma empresa que atende ali, às vezes, o seu bairro, ou a sua cidade, ou uma determinada região, ela faz para sobreviver. Eu espero que esse episódio, assim como inspirou a Priscila, a história da Mestiço, acabou inspirando, acho que sirva de inspiração para outras pessoas encontrarem suas soluções. Às vezes, esses insights podem ser os diferenciais. Então, acho que, Rogério, a gente está chegando ao nosso finalmentes. Eu quero deixar esse espaço para você trazer um pouquinho dessa visão, dessa visão empreendedora que você tem, de realmente, dessa valorização dos pequenos. O que você pode trazer aqui de mensagem para o nosso podcast? Essa busca. Eu acho que a gente tem, hoje, uma tendência do consumidor de procurar um contato mais direto com o produtor. Acho que o alimento, ele se tornou tão impessoal. Eu costumo dizer que, quando eu era pequeno, o peru de Natal chegava em casa uma semana antes. O pessoal fica até meio horrorizado, de vez em quando, quando a gente fala isso hoje em dia, mas, para a gente, era o normal. A gente morava no interior. Então, a gente pegava o peru e a gente abatia o peru em casa e, no dia que a gente ia assar, praticamente, no dia de Natal, da véspera de Natal. Essa era a relação que a gente tinha com o alimento. Hoje em dia, isso ficou muito impessoal. E, ao mesmo tempo, tem muito espaço aqui no Brasil. esse ovo de coco com licorim que a gente fez aqui é bem interessante, porque eu pedi a indicação do licorim para uma pessoa, me indicaram a cooperativa, por coincidência, lá na Bahia também. E o pessoal da Bahia ficou, dessa cooperativa, ficou super feliz com o prêmio, com o fato de a gente ganhar com o produto deles. E deu visibilidade para eles também. Então, eu acho que aproveitar esse momento do consumidor de buscar um contato mais direto com o campo, com o produto agrícola com a visibilidade maior, isso daí é uma oportunidade muito grande para muita gente. O agricultor, até então, está muito habituado a ter um produto que é puramente uma commodity e nunca ver quem está consumindo esse produto. Pode ser milho, pode ser uma fruta qualquer. Já no caso do nosso chocolate com um produto desses aí, o consumidor acaba conhecendo, muitas vezes, aperta a mão de quem está ali no campo, colocando a mão no solo, na terra, para produzir. Então, existe essa possibilidade. O pessoal que está ouvindo aí, não só o pessoal do chocolate, mas qualquer outro produto agrícola aí, tenham fé que existe esse movimento no mercado, que existe a possibilidade. Claro que você vai ter que se preocupar com a qualidade do produto que você está produzindo, preparando, mas existe essa tendência de mercado do consumidor e buscar um contato mais direto aí com você. É aquela velha dica, né, pessoal? Às vezes, a diferenciação está na empatia com as pessoas, na proximidade, né? Ter esse contato mais humano nesse momento, acho que é o grande diferencial aí para a gente quebrar essas estruturas tão frias que acabaram sendo criadas por causa desse coronavírus que está acometendo as pessoas. Bom, pessoal, agradeço aqui, então, a presença do Rogério Camei, lá da Mestiços Chocolates. Rogério, seja sempre bem-vindo aqui ao dogrãoabarrapodcast e ao site Notícias Agrícolas. Éric, sou muito obrigado de novo pela oportunidade e uma boa tarde para vocês aí. Boa tarde. Você que nos acompanhou já viu que a gente acabou, né, a gente estava numa programação aqui no podcast que a gente iria ter exibição até a Páscoa. Essa conversa aqui, por exemplo, já passou a Páscoa já faz uns 15 dias, mais ou menos, apesar da conversa ter sido um pouquinho sobre Páscoa, um reflexo aí desse momento tão importante para o setor de chocolates. Mas esse podcast passou esse período de Páscoa porque vocês que nos acompanham estão dando aí todo o suporte necessário para o podcast continuar em frente. Por isso, mais uma vez, eu agradeço aqui a presença do Rogério, a presença de todos os entrevistados que passaram aqui pelo podcast e principalmente agradecer a você que está nos escutando, a você que nos dá essa audiência e que nos faz continuar. É muito importante isso e por isso, mais uma vez, eu peço, né, para que você que nos acompanha siga as redes sociais aqui do site Unidícias Agrícolas, para quem acompanha aqui pelo YouTube que deixe aí a sua inscrição, o seu sininho ativado para receber as notificações e deixar aí o like maroto para que mais pessoas recebam esses podcasts, essas novidades e fazer esse setor tão maravilhoso do cacau, essas histórias entrelaçadas continuarem aparecendo aqui no nosso podcast. Muito bem, pessoal, eu sou Erickson Cunha, vou ficando por aqui, até o próximo episódio, um abraço. E aí Obrigado.